Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo e, bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... MÁGUE! Bom, pessoal, o vlog de hoje é um vlog muito importante, porque hoje é o início da casa de 40! 40! Exatamente, galera! Hoje se inicia a nossa jornada morando juntos aqui na casa! Demorou, né, pra dar certo, mas chegou o momento e a partir de hoje a gente vai ficar aqui na casa de gravação, que no caso virou a casa de quarentena, ok? Quanto tempo vocês vão ficar aí, Rezende? Indeterminado! Não sei, exatamente, não sei! Vai mesmo de acordo com o que for rolando no mundo, mas principalmente aqui no Paraná, aqui em Londrina, em relação ao Covid... Porque daí eu vou vendo, né, e vou me adaptando, adaptando todo mundo aqui em relação a isso, fechou? Mas vocês viram aí que tá escrito na capa do vídeo, hashtag dia 1! Por quê? Porque todos os vídeos aqui das 8 horas vai ter essa contagem! Então hoje é 1, amanhã é dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 16... Aí vai virar um calendário ali! E é isso, cara, é isso, vai ser muito legal, muito divertido, né, a gente já começou a fazer a mudança, né, na verdade, já trouxemos as malas, trouxemos as coisas que a gente queria trazer... Mano, eu vou ir mostrando pra vocês no decorrer do vídeo, né, tudo que a gente trouxe, mas é isso, precisava falar pra vocês que realmente a casa de quarentena vai começar hoje! Eu só quero pedir pra vocês aí deixarem o like, muito like! Sério, tem que ter muito like, porque, assim, eu tô com umas 450 ideias pra gente fazer aqui, né, e uma delas é... Festa Junina! Cara, sério, vai ser muito doido, tá, e tipo, sério, eu quero muito, muito, muito fazer isso, só que, meu, deixa o like aí, 100 mil likes, a gente vai pegar e fazer a nossa Festa Junina! Pensa no que eu tava pensando! Ok? Diz! Que se essa casa de quarentena der certo mesmo, quem sabe no futuro próximo a gente pega uma casa maior e vai todo mundo mesmo pra essa casa! Podemos ver, podemos ver, como a gente falou, né, a respeito daquilo que a gente comentou no outro vídeo, tipo, é, a gente tem a intenção de ficar um tempo fora, isso tudo vai ser um teste! Mano, seria um grupo muito massa se desse certo! Então, vai ser um teste, mas eu tenho certeza que vai dar certo, vai ser legal, tá bom? E é isso, então deixa o seu joinha, se inscreve no canal pro canal chegar a 28 milhões, divulga pro seu amigo, pra sua amiga, mano, pra todo mundo que você puder, que todo mundo tem que acompanhar essa casa de quarentena! Fechou? É isso aí, meio-dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo, lembra de seguir aqui nas redes sociais! Segue, segue, segue! E agora, bora lá galera, vamos entrando e aí eu vou mostrando pra vocês, fechou? Vem comigo, vem comigo! Então, cola aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, né, porque aqui na entrada já, tem já um negócio diferente! Vem comigo, vem comigo! Então, peguei! Eu peguei, e eu trouxe... Oau! Asg다ou! Aqui ó, 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 ó! Uuuu!! Trouxe o meu... Dá uma parinha! Tem que conectar, tem que conectar, mas aqui não tem conector... Tem que conectar! Mas, é, eu vou, eu vou mostrar pra vocês, eu vou ir postando pra vocês, tá bom? Mas, de qualquer forma, aqui está o teclado, Aí aqui a gente colocou a TV Aqui, ó A TV O Vezenão vai ficar aqui de companhia Esse bicho tá meio de noite, hein? É, então Eu vou fazer Mas, galera, a gente ainda tá pensando O que a gente vai fazer aqui com essa TV Se a gente vai deixar aqui ou se a gente vai colocar, tipo Em cima, né? Porque talvez fique melhor, mas o João Vitor já trouxe o play dele É o play Nossa, aqui eu vou jogar Aqui eu vou jogar Eu também vou Mas, enfim, é, vai aprendendo Então, vamos lá, gente Aqui a gente já tem isso aí O João também já trouxe aqui as coisas dele É, João Vitor Fitt É, eu vou voltar Ó, exercício Eu acho que eu sei o que é Nossa, Pedro, tá errado Chico, rápido Tá errado Nossa, eu tô bom Muito bom, mas, enfim Exercício vai estar garantido já Vai A toca da Laís Toca da Laís E essa vaquinha também dela tava quente A vaca da Laís Trouxe o gado todo Isso aqui é quando eu não quiser escutar certas coisas Entendi Eu vou abafar a minha orelha Entendi E, ó, se eu já tô vendo um negócio aqui Ah, extra jaim Oh, 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 oh O Oh, oh, oh Tchau, Tchau Café 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 Pra quem não sabe Essa galera aqui é a galera mais cafezeira que existe Exatamente A gente sente falta de um cafezinho de tarde, de manhã, então a gente juntou todo mundo e compramos. E pegou, exatamente. Fizemos uma maquinha. Então, já pegamos, compramos aqui a cafeteira, ali também tem a... Air Fry. Air Fry. Batatinha. Pra comer batata, frango, carne, tudo. Eu queria muito batata. Tudo sem gordura. A Carolzinha vai fazer tudo pra vocês. Sem gordura? Por que? Porque é o Air Fry. Eu gosto de gordura. Air Fry frita sem gordura. Eu gosto de gordura. A gente faz com pra vocês e sempre a gente. É mais fácil a galera que não faz dieta não fazer dieta do que a gente que não faz dieta fazer dieta. Isso é um pouco preocupante. Mas o bom de tudo, deixa eu falar o Frank, é que as duas coisas viram muito bem. Eu sou foda. Eu me responsabilizo por comer mais de semana. O que é isso? Eu me responsabilizo por comer bastante. O Ben se responsabiliza por pedir e pagar. Ai, ai, ai. Entendi. Paga, paga, paga. Ela é a maior empolgada do mundo. Paga, paga. Paga, paga. Bom, mas de qualquer forma, galera, já pegamos aqui, tá, cafeteira, essas coisas. E agora vamos subir pra gente ver realmente como que tá a mudança das coisas, tá? Nossa. Porque realmente teve gente aí que trouxe 450 amadas. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Não fui nada. Olha. Galera, aqui, na primeira, no primeiro quarto... Nossa, já tá tudo conectado. Nossa. Que engraçado. Tem até cabecitos. Olha isso, galera. Olha isso. Cabecitos. Mano. Olha ali, é o quarto mais bonito. Olha que bom. Meu quarto... Me quarto do carro. Quarto. Ok. Então, maravilha. Ó, o João já até decorou. Eu achei muito legal. O meu quarto. Amigo, fone, amigo. Nossa senhora. Quase já arrebentou o fone. Ó, outro fone. Uhuuu. Mas, enfim, aqui ó, tá o computador. Olha aqui. Olha isso aqui, velho. Caraca. Agora o quadro já apitou melhor. Nossa, e ela já tá mexendo nas gafinhas. É, na outra já enfiou meu fone na orelha. É, já foi. É, eu vou trancar essa. Ó, notebook do João Vitor tá ali. As malas. Tentando mexer no computador. As malas todas. E é isso. Agora, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar aqui, gente. Vai com o Pedro. Vai com o Pedro. Agora, vem aqui. Por quê? Por quê? Eu... Olha o que eu trouxe pra cá, ó. O que você trouxe pra cá, ó? O que você trouxe pra cá? O que você trouxe pra cá? Ah, Pedro, você tá brincando. Ai, tá dormindo. De dormindo. O que você tá fazendo? Eu só vou falar. Ai, o que eu trouxe, gente. Vamos beirar com vocês. Nossa, que cabelinho. Ah, velho. Eu juro, você vê? Esquerda, eu tava espanhol em lavar louça. Deixa eu ver, é a única camisa que eu... Babalu. Você não gostou desse estilo aqui? Você gostou ou gostou? Deus vai impressionar o seu bem. Essas são gostosão ou gostosão? É, eu vou virar. Ela tá errada. Ô, Pedro, você já espocou sua geladeirinha aí, ó? Ah, tem algumas coisinhas ocorrendo. O quê? Sabe qual que é o bom, gente? Virgínia. A gente tá mais perto aqui, ó. A gente vem assaltar de noite. A gente vai dormindo, Fih. Nem vê. Eu vou entrar assim, só. Mas vai ter. Então, é isso. Tem, vai ter, sim. Agora vamos continuar aqui. Ele querendo que eu venha aqui, apitar o quarto dele. Vem comigo, vem comigo. Ela até mudou de assunto, porque ela ficou com muita... Eu não, eu não, eu fico com muita... É verdade, você tá falando que vai ter pra eu falar porque eu vou lá. Vai ter, vai ter. Vem comigo, vem comigo agora no meu quarto. Vem comigo no meu quarto. Galera, aqui agora, ó, é o quarto... Ei, foi bom! Aqui, então, é o quarto da Virgínia e da Ana. Olha só, aqui, cama da Ana, aqui da Virgínia. Mas a gente vai mudar. A gente vai mudar. A gente vai mudar. A gente vai tirar essa tomada. Não tem problema, Virgínia. Não tem problema, Virgínia. Não tem problema, Virgínia. Tirar essa tomada? Vocês vão tirar essa tomada? A gente vai... A gente vai dividir essa tomada. Nós vamos colocar a cama assim, para as duas conseguirem utilizar a tomada. A gente vai mudar essa tomada aqui, ó. Entendeu? Tem uma lá também, Virgínia. Entendi. Ah, então tá de tranquilo. Ok, mas isso daqui é a mala da Ana Moscou. Ela trouxe... Ela trouxe... Ela trouxe... Quem que você trouxe aqui dentro? Roupas. Roupas. Ai, abre aí dentro da mãe dela, aí dentro. Essa roupa de roupa. Aqui, olha, você trouxe a mala, você trouxe bastante, deixa eu saber. Isso aqui tem sapatinhos. Nossa, isso aqui é só de sapato. E aqui tem umas coisas pessoais. Vê, isso aqui é nada, velho. Tá, e ninguém vai me perguntar, cadê a minha? É isso que eu falo. Cadê essas coisas? Você não trouxe? Ah, Virgínia. Eu vou precisar de certa ajuda. Entendi. Ai, 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 por que você aqui não trouxe? Eu não trouxe, porque eu não tenho ninguém para trazer para mim, eu não tenho cartos para alguém. Eu não entendi. Pega pra ela. Pega pra ela. Pega pra ela. Ai, meu Deus do céu. Não, o João tem o longo doo dele para trazer as coisas, o seu carro não cabe em lá, e a sua mãe, já traz você. A ela tem o carro. A Carol, eu, está esperando alguém. Ah, entendi. Entendi. E eu sei que eu conheço a família unida. Marcos e me amam. Mas calma, que ainda falta um quarto, a gente já tá aguentando hoje. A gente não vai me emocionar. Falta um quarto ainda, que no caso é o quarto aqui no... O que é isso? É o quarto da Laizinha e da Carolzinha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus do céu, quanto é isso? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, vai isso? Cara, por que você trouxe isso? A gente vai decorar. É um abajur de flamingo, gente. Minha santa. Eu trouxe um livro aqui para a hora que me irritava eu vou ler o livro. Juro por Deus, ainda bem que eu estou dividindo um quarto com elas, senão eu ia surtar. Olha o meu teclado. Olha o teclado da Carolzinha. Olha o meu gigante aqui, Regina. Eu trouxe minha caixa de fogo. Olha isso, dá para fazer um dueto. Olha o meu naná. O que é isso? Você não pode ser isso. Você não pode ser isso. É uma toalha, é uma toalha. Não é não. Não, não, não. Você não falou que você não dorme sem isso. Amiga, você já sabia. Nem fez. Ah não, aí até deixa. Por que você tem um naná? Não dorme. Ai, ninguém fala. Ali, olha. Aqui, eu trouxe caixa de fogo. Nossa. Eu trouxe minha caixa de fogo para pôr meu microfone e meu violão também. Aqui é o microfone. Tchará, tchará. Tchará, tchará. Parece uma guitarra, mano. Gente. Aí, Pedro. Eu trouxe também. Tô jogada. Amiga, mostra isso aqui. Você trouxe. Eu trouxe tudo. Olha, olha. Ai, meu pedestal. Isso tudo é seu? É. Sim. Nossa, eu tô jogando da Carol. O meu é só aquilo. Caraca. Eu trouxe um ukulele também. Nossa senhora, tem violão de... Ó. Eu acho que o microfone tá aqui. O nosso quarto é o mais animado. Ó, tem banda. Não, tem banda não. Não tem banda não. Ei. Hahaha. Muito bom. Gente. Nossa, galera. Sério. Nossa, olha isso. Nossa senhora. Você vai falar que isso aqui é o teu naná? Que manda é essa? É minha. Você viu? Ela tem o naná também. Não, isso talvez é a minha avó, né? Júlio. É a minha amanda da Turquia, gente. Eu gosto dela. É a avó? É a toalha de mesa. É a toalha de mesa. É a avó? Sabe por que eu trouxe isso aqui? Mas você colocou pra quê? Coloquei a mesa? Não, não, não. Isso aqui é um poncho. Ai, é de vestir? Meu Deus. Eu tô achando que é de dormir. Ela tá... É para os dias. É para os dias de lareja. Virou mexicano. É ali. Ai, que liga de dentro. Mano, tem lião. Toma com um bigodinho aqui, né? Vamos fazer a banda de mexicana? Aquele mexicano, sim. Vamos fazer a banda de mexicana, vai ser muito engraçado. Parece que é uma sombreira, mano. Para bailar lá, bamba. Para bailar lá, bamba. Ai, Vitor. Vitor. Legal, tá? Galera, quanta coisa, mano. Juro, quanta coisa. Tem muita bola aqui. Mas eu acho que é assim mesmo, né? Tipo assim, como a gente tá todo mundo de mudança, imagina. Quando a gente faz uma mudança, tipo, já é muita coisa. Agora imagina, seis pessoas fazendo mudança para o mesmo lugar. Tipo, é bastante coisa. Não, são dias imitados, né? Esse que é o negócio. Então, realmente, acho que a gente tá trazendo coisas necessárias. É porque eu vou preocupada de poder voltar em casa buscar mais roupa. É, então, tá bem. Gente, pára, eu só tenho uma mala e minha mala ainda tá sobrando espaço. Eu tô preocupada. Acho que eu não tô trazendo tudo. Então, acho que você tá trazendo um pouco. Eu também acho. Pouco? Eu tenho pouca roupa, porque eu peguei todas as minhas gavetas. Calma, bebê. Bastante sabão em pó e mão na massa. Aqui, ó. Lava a roupa. Ai, quem me fez aqui logo alguma coisa. Pelo amor de Deus. Amar que me lava, bumbum. Muito atriz. Vou colocar aqui. Nossa, arrebenta a mão. Vou colocar na máquina. Tá bom. Bom, maravilha. Não, ela é mentirosa. Nem isso ela vai fazer. Olha só. Tá entregando a marmita. Mas, enfim, gente. Eu acho que deu pra vocês verem aí, né? O tanto de coisas. Nossas mudanças. O quarto do João é mais organizado. É verdade. Brincoso, né? O quarto do João tá super organizado. É, só uma pessoa organizada. Oh, meu Deus. Mas, Pedro, não fala mal do nosso quarto, porque a gente ainda não organiza. Eu não sei se vocês vão colocar tanta coisa. Não, não, não. Bom, eu, o meu quarto vai ser organizado também. Tá? Pretendo que fique organizadaço. Não tem nada fora do lugar. E é isso. Vou até colocar um cesto de roupa suja lá. Oh! Colocando. Colocando. Olha, a gente vai ter que rever nosso quarto. Nosso quarto tá muito vazio, sem nada. Não, a gente vai dar um G. Vai. Esse espelho é que eu gostei. Não, mas eu posso. Daqui a pouco amanhã corta no espelho. Amanhã eu gostei do espelho. Bom, enfim, gente. Eu já quero agradecer a todos vocês, tá? Que estão animados com essa ideia. A gente tá muito animado, realmente. Porque é o que eu falei pra vocês. Tipo, a gente vai conseguir produzir muito conteúdo. Muita coisa legal. E, ao mesmo tempo, a gente vai poder ficar, tipo, tranquilo. Né? Porque a gente vai ficar aqui, tranquilo, tal, de boa. E é isso. Né? Então, as pessoas também que vão entrar aqui, elas vão ficar completamente, é... Ah, como que chama? Higienizadas. Né? E tudo que vier de fora, a gente também vai higienizar muito pra tomar o máximo de cuidado possível. Tá bom? E é isso, gente. Esse é o cenário do finalzinho. Não. Só quem assiste até o final vai ver. Combinou com você, Pedro. Ai, coloca o Pedro! Pode colocar. Vou colocar. Eu puxo o mexicano. Vai, vai, vai. Só falta um sombreiro. Se eu tiver um sombreiro, fica bom. Então, é isso, gente. Só quero pedir pra você deixar o seu like já, tá? Regaça de like. Deixa eu fazer a minha pose, então. Esse não vai virar pra você nem do mal. Fica aqui, ó. Só falta o teclado aqui embaixo. Mas, enfim. Regaça de like. 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia. Dos seis e oito. Todos os dias nesses horários, tá bom? E é isso aí. Lembra de seguir a gente aqui. Segue lá. Segue pra vocês ficarem ligados em tudo. Um grande beijo pra todos vocês. Estamos juntos. Valeu, falou e tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Assim como eu gostei desse poncho. E é isso, tá bom? Clica, clica, clica e assiste.